Obrigado meu Deus O capitão do meu veleiro E em seus braços Me sinto seguro e feliz Eu não tenho medo Pois obedeço a sua voz Eu sigo a sua voz Obrigado meu Deus Pelo meu papai Tudo faz pra feliz eu ser Obrigado meu Deus Pelo meu papai Tudo faz pra feliz eu ser Ele é meu herói timoneiro O seu amor é verdadeiro E é um grande presente Tão belo que a vida me deu Canto com alegria Obrigado a você papai Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por meu pai Obrigado meu Deus Pelo meu papai Que tudo faz pra feliz eu ser Obrigado meu Deus Pelo meu papai Pelo meu papai Que tudo faz pra feliz eu ser Obrigado meu Deus Pelo meu papai Agradeço a Deus Pelo meu papai Agradeço a Deus Obrigado.